Então, rapaziada, tá tudo bem aí? Tá feliz com o Brasil ou não? Ah, tomara que você esteja. Copa América é muito legal, né? Muito legal. Bom, hoje a gente vai falar do Brasil, vamos falar da Copa América. Vamos falar também do Novo Rosantino, que venceu o primeiro confronto das oitavas de final. É, e fora de casa. Então, fique ligado com a gente, mande a sua participação, sua pergunta, sua opinião, pelo nosso SBT Zap. O número é 18991437891. Eu te espero lá, tá? Você é o nosso camisa do Z. Deixa eu dar um abraço aqui nesses dois amigos. Eu senti saudade de vocês sexta-feira. Nós também. Caramba, cara. Mário Brós. Tudo bem? Foi tudo bem o programa de sexta aí? Tudo tranquilo, tá tudo certo. Tá tudo no lugar aí, né? Tá tudo no lugar, tá certinho, não tá faltando nada. E você é pé quente, hein, Hernandes? Eu sou pé quente, não falei pra você? Já que você tocou nesse assunto, rapaziada, pra começar o programa, vocês vão descobrir por que o Brasil venceu. Não sabe ainda? Vai saber agora. Roda aí, preste atenção no depoimento do Maior Pé Quente do Brasil. Alô, rapaziada do SBT Esporte. Dá uma olhadinha aqui, ó. Morumbi, super quente, hein? Ganhamos 3 a 0. Fora o show do primeiro tempo. Exagerei, né? Primeiro tempo não foi tudo isso. Mas o segundo foi bom, tenho certeza. Olha que beleza, Brasil 3 a 0. Quase 50 mil pessoas aqui no Morumbi. Lindo Brasil, é isso aí, vamos lá. Tá aí, gente. Eu fui lá, fui lá pra conferir de perto. Show de bola. Tive uma sua danada, porque os três gols foram do nosso lado, onde a gente estava ali, né? Os três gols que saíram. Aliás, quando o Cebolinha ajeitou a bola, eu gritei antes, falei, é gol. Agora que ele puxou pra bater, né? Puxou pra bater, eu falei, não tem pra ninguém. Ele realmente vai fazer um dos gols mais bonitos do jogo. E acabou fazendo mesmo um dos gols mais bonitos do jogo. Bom, vamos falar... Ah, enquanto eu só vou dar um recadinho aí, vocês já falam do Brasil. Amanhã o Brasil joga a segunda rodada pela Copa América. Vai pegar a Venezuela, às nove e meia da noite, na Arena Fonte Nova. Você tá vendo aí a chegada do Brasil. E eu quero saber dos meus amigos aqui o que eles acharam dessa primeira rodada. Lembrando que Japão e Chile jogam hoje, às oito da noite, no Morumbi. E rapidinho os resultados da Copa América. Brasil 3 a 0, Venezuela 0 a 0 com o Peru. A Argentina, que coitada, né? Perdeu 2 a 0. Perdeu oitada. A gente ficou tão triste com esse resultado. 2 a 0 para a Colômbia. Pouco, hein, Colômbia? Podia ter sido uns 4. Paraguai 2, Catar 2, Uruguai 4, Equador 0. Equador teve um jogador suspenso, expulso. E aí facilitou um pouco para o Uruguai. Cavani jogou demais. Ele e o Suárez jogam muito. E o Brasil, gostaram? Gostei, apesar do primeiro tempo, o Brasil ainda um pouco nervoso, né? Sentiu um Brasil mais nervoso. Um Brasil um pouco mais afobado para querer quebrar as linhas de marcação para chegar e fazer gol. Mas aí no segundo tempo, o Tite, acho que no vestiário, falou, Rapaziada, calma, que não é bem assim. A rapaziada lá do outro lado, eles são bem inferiores a vocês. Colocou a rapaziada para jogar no segundo tempo um pouco mais à frente. Deu um passinho para frente, né? O que a gente fala. Deu um passinho para frente, adiantou a marcação. E aí dificultou a saída de bola da Bolívia. E aí o Brasil fez 3 a 0 com muita facilidade. Para mim, o grande destaque para mim é o Richardson, que é um baita jogador. Vem surpreendendo todo mundo. Acho que inclusive ele mesmo, pelo que ele vem jogando no Brasil. Me surpreende também o Coutinho, que joga, está muito triste. Eu não sei o que está acontecendo com o Coutinho. Muitos dizem que ele está com um princípio de depressão. Mas assim, triste. Você vê que não joga a mesma alegria que ele jogava no Liverpool. Mas está jogando um dos melhores jogadores do Brasil. E para encerrar, Casimiro, né? Que é um cara que absurdo, que jogador inacreditável que a Seleção Brasileira tem. E pensar que saiu pelas portas do fundo do São Paulo, né? Que a torcida do São Paulo detestava esse atleta. Queria a cabeça desse menino de qualquer jeito. E aí com o Zidane, o Zidane colocou ele do jeito que ele joga hoje na Seleção Brasileira. Um absurdo. Fora de série, fora da curva, assim, né? É, eu gostei do Brasil também. O Hernandes Mário, o pessoal de casa aí, boa tarde de novo. Achei que o Brasil foi o que você falou. O Brasil estava nervoso por causa da estreia, aquela abertura. Aquela coisa sempre dá, né? Um frio na barriga dos jogadores. Se não dá esse frio, não é normal. Então, eu acho que foi normal. E no vestiário, o Tite pediu calma. Pediu para os jogadores terem paciência que as jogadas iam aparecer. Aí eu percebi que o Brasil estava mais tranquilo, jogando mais, tocando a bola. Evoluiu bem no segundo tempo. Aí sim, jogou como seleção, né? Também acho que eu vi uma evolução tática no time. Gostei muito do Richardson também. Achei que o Brasil conseguiu chegar muito pelas laterais. Isso é importante. Fazer aquele apoio. O Felipe Luiz também fez uma partida bem segura na lateral. Gostei dele. E para falar dos outros times, acho que a decepção... Não dá para dizer que é decepção porque a Argentina jogou com um time muito bom. O time da Colômbia é bem treinado, é um time muito bom. Mas é um resultado que a gente não imaginava, né? Pelo menos um empate da Argentina, uma vitória, a gente imaginava. E o Uruguai, eu acho que é o time que sabe que pode ganhar a Copa América. É um time que é muito aguerrido, joga com muita raça. Tem dois centroavantes espetaculares, que é o Suárez e o Cavani. Então, eu acho que o Brasil, o grande rival do Brasil nesse momento... Claro que eu acredito no crescimento da Argentina também. Mas o Uruguai, eu acho que é o grande rival do Brasil nesse momento. É o que a gente já tinha falado também, né? O Uruguai e a Argentina. E a Argentina, você vê que é uma Argentina cansada, não é entrosada, que errou demais ontem contra a Colômbia. Totalmente reformulada, né? Outro time. É, exatamente. E o Messi não se encaixou ainda. O do Brasil, primeiro tempo, rapaziada, que joguinho fraco. Era mais ou menos assim, um CSA com o Havaí. Sabe? Aquele joguinho trancado, muito feio. Segundo tempo, realmente foi bem melhor o jogo do Brasil. A gente estava lá, sinceramente. Agora, levou uma vaia. Quando terminou o primeiro tempo, todo mundo vaiou. Ninguém gostou do primeiro tempo. E aí, eu acho que os caras sentiram. Falei, não, nós temos que chegar aqui. Não, não temos que resolver, pô. Vamos ganhar esse jogo. Agora, a Bolívia não mostra nada. Só um detalhe. Como joga a bola ainda o Marcelo Moreno? Ah, o Marcelo é bom jogador. Jogou muito. Diferenciado. Diferenciado. Só que é ele, né? Ele não tem mais ninguém para ajudar. Sozinho. É difícil, é difícil. E até falando das vaias, a questão dos ingressos, né? Tá caro demais, né? Ah, caro demais. O ticket médio é de R$475,00. Não dá, né? É outro público, né? É outro público. Aí, se a gente falar... Eu discordo um pouco de vai no primeiro tempo. Eu acho que, assim, você pode vai ao time ou criticá-lo depois que acaba o jogo. No meio do jogo, não faz bem. Até para o próprio time, às vezes, sente. Mas a gente vê que o público que estava lá no estádio ontem era o público mais elitizado, né? Não é realmente o povão da seleção brasileira, né? É muito caro o ingresso. Verdade. Vamos ouvir o que o capitão da seleção falou, Dariel Alves. Ele falou sobre como é jogar sem o Neymar. Ele contou um pouquinho disso. E sobre a sua história na seleção, a sua posição. Vamos lá. Eu acredito que cada vez que a gente vem aqui à seleção, cada vez que a gente veste essa camisa, a gente tem que provar. Independente se está o Ney ou não, a gente tem que provar porque a gente representa uma seleção histórica, uma seleção muito respeitada a nível mundial. Então, a gente sempre tem essa responsabilidade, né? É evidente que eu sempre deixo muito bem claro, né? Que quando você tem um extra como o Ney, você se faz um pouco mais forte. Mas não sem ele você enfraquece. Você só aumenta as suas qualidades, você só aumenta o seu poder, mas você não diminui se ele não tiver. Então, eu acredito que a nossa responsabilidade continua sendo a mesma aqui dentro da seleção brasileira. Por tudo isso que eu te falei, a gente representa uma história. E a gente tem que defender essa história como então. Enquanto eu estiver jogando, isso não é uma preocupação. E nem depois que eu estiver jogando também. Mas são nomes que foram referências para mim durante toda a minha carreira, durante toda a minha trajetória no futebol. Não só aqui dentro da seleção brasileira. E eu sou o perfil de atleta, o perfil de profissional que procuro acumular números, acumular coisas que depois os historiadores e as pessoas, elas me coloquem nos lugares que elas quiserem. Não vai alterar muito a minha filosofia de entender a minha profissão, o meu respeito de entender a minha profissão, o meu respeito de entender a seleção brasileira. Eu só quero fazer, eu só quero fazer. Eu sempre volto lá atrás, né? Desde que eu saí de casa, eu só queria fazer, eu só queria orgulhar os meus pais. E eu acredito que esse orgulho, ele já tem. Esse é o título maior que eu posso ter na minha vida. Eu voltar em casa e poder comemorar tudo que fizemos durante toda essa minha trajetória na minha profissão. E esse prêmio, eu tenho certeza que eu lutarei em primeiro lugar. Bom, só para dizer que o Daniel Alves jogou muito bem, jogou direitinho. Então, a zaga do Brasil jogou bem. Jogou bem porque também o adversário é fraco. O adversário não foi tudo aquilo que a gente podia até esperar um pouco mais na Bolívia, mas não foi. Mas o melhor da defesa ainda foi Felipe Luiz. Ele teve mais liberdade para jogar, ajudou mais o ataque, ele foi muito bem. Bom jogador. Na verdade, essa explicação que rodou, girou, girou, não chegou a lugar nenhum do Daniel Alves, é porque perguntaram para ele quem que ele se inspira. Ele falou que ele tinha a raça do Cafu e a técnica do Jorginho, que são laterais históricos do futebol brasileiro, de seleção brasileira, campeões. Mas assim, muitos na internet, haters, assim, criticaram muito. Na verdade, depois que o Daniel Alves sair da seleção brasileira, que ele aposentar, não tem lateral direito. Aliás, depois que o Felipe Luiz e o Marcelo pararem também de serem convocados, não tem lateral esquerdo. O Brasil, nós estamos numa entre safra de laterais. Então, às vezes, você, que às vezes vai para a escolinha de futebol, vou estar falando para você, professor, insista para que seus alunos treinem outras posições que não seja o meio e ataque. Meio e ataque, a gente precisa muito de zagueiro, de lateral, e o Brasil precisa muito de lateral. Os times brasileiros estão em déficit de lateral direito e esquerdo. E é um baita jogador, é um baita jogador lateral direito. No mundo, não tem jogador lateral como o Daniel Alves. Então, assim, é muito fácil criticar. Se vocês conseguirem treinar a meia hora o ritmo que eles treinam, está legal. E ele é igual lutador de UFC, né, que a galera critica. Entra lá, treina com os caras. Mário, eu vou deixar você mais tranquilo, não é tanto assim, não. Você tem lá no Santos Jorge de um lado, o Vitor Ferraz de outro. Exatamente. Que isso, rapaz, dois meninos estão comendo na bola, né, Caio? Não, Vitor, calma. O Jorge beleza. O Jorge beleza. O Jorge legal. O Jorge é de seleção brasileira, não é? O Jorge é de seleção brasileira. Fagner é bom também, mas no patamar do Daniel Alves no Brasil hoje não tem. Não existe. Realmente não tem. Bom, no nosso SBT Zap e o Marley, que sempre participa de Birigui, Boa tarde, Hernandes. Você acha que o Uruguai vai poder bater de frente com o Brasil? Tranquilo. Com certeza. O Uruguai é um adversário, mesmo nível. Mesmo nível. Não é só o Uruguai, não. Até a Colômbia hoje. Um bom time também. Que é um bom time também. Vai brigar bem com o Brasil. Hernandes, eu acho que o Brasil e o Uruguai estão um pouquinho acima da Colômbia. É, mas a Colômbia também entra nesse patamar. A Colômbia e a Argentina estão numa renovação, que o Brasil e o Uruguai, se você olhar as convocações, o Uruguai até um pouco mais. Não fizeram tanto para a disputa. A Argentina está testando o elenco. O Uruguai ganhou de 4 a 0 e sobrou em campo. Sobrou em campo. Cavani joga muito. Soário joga muito. São dois jogadores que gostam de jogar. Quer a bola, né? Quer a bola. Complicado. Paulo Sérgio Arasatuba. Ainda bem que o Pato não veio para o Santos. Verdade, Paulo Sérgio. Eu também estou com você. Ainda bem que não veio. Paulo Sérgio, mas é o cara que em números hoje no São Paulo é o que é o melhor atacante. Mesmo jogando com o sono. Faz um golzinho todo jogo. De vez em quando ele faz o gozinho dele lá, mas deixa ele no São Paulo mesmo. Rogério Teixeira, de Três Fronteiras. Manda um feliz aniversário para a minha filha Ana Clara. Vai, Corinthians! Então, Ana Clara, você é corintiana? Vai, Corinthians! Cadê a foto? Olha a Ana Clara aí. Maravilha! Parabéns! Epa! Tem tanto time para a menina torcer, rapaz. Corinthians! Deixa a menina, pô! Está inteligente, cara! Brincadeira, gente! Deixa eu dar um recado aqui enquanto vocês, dois corintianos, aí vão discutindo para a gente que vai falar de Corinthians depois. Bom, você que tem uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, precisa conhecer os serviços da Meta. Há mais de 15 anos no mercado, a Meta é especializada em segurança e saúde do trabalho, atendendo toda a região de Araçaduba. Com profissionais habilitados, a Meta está pronta para assessorar você e a sua empresa na regularização das regras de segurança e de saúde do trabalho, como o E-Social, que é um sistema integrado de informação que o governo criou para consolidar digitalmente os dados de todos os colaboradores num único banco de dados. Além disso, os profissionais da Meta também ministram treinamentos profissionais e fazem exames exigidos por lei, para que os seus trabalhadores exerçam atividades de risco, como trabalho em altura, galerias, tubulações e sistema elétrico, entre outros, com muita segurança e conhecimento. Fale aí com o seu contabilista, RH e solicite orientação da Meta. Meta, assessoria em medicina e segurança do trabalho. Por quê? Porque a nossa meta é a sua segurança. Intervalinho aqui, pode soltar o apito aí, vai, vai para o intervalo. Vamos terminar o primeiro tempo? Já, já tem o segundo tempo aqui no SBT Esporte. Estamos de volta aqui com o SBT Esporte. E agora, o meu recado é para você que tem um sonho que precisa ser realizado o mais rápido possível. Estou falando do sonho da casa própria. Nada melhor do que a LRG Construtora para te ajudar com isso. A LRG já fez mais de 5 mil famílias felizes. E não é para menos. A LRG está sempre preocupada em oferecer os melhores empreendimentos imobiliários de toda a nossa região. E quem confirma isso tem selo de qualidade. São os clientes satisfeitos e que tiveram o sonho realizado. Dá uma olhada. Para nós é um sonho sair do aluguel e ter a nossa casa. Realizando o sonho de mais de 5 mil famílias. Experiência de 20 anos no mercado. Presente em mais de 26 cidades. Morei muito tempo de aluguel e agora é um sonho realizado, né? LRG transformando sonhos em realidade. Tá aí, gente. Para a LRG Construtora, mais do que construir imóveis, é preciso transformar bairros e vidas. Por isso, deixa a LRG fazer parte da sua vida. O sonho da casa própria está mais perto do que você imagina. Acesse agora, lrgconstrutora.com.br e saiba mais. LRG Construtora, transformando sonhos em realidade. Rapaziada, a gente falou aqui, voltando para esse segundo tempo, nós falamos aqui da Seleção Brasileira, não falamos? Falamos. Falamos aqui da Seleção Brasileira. Eu quero dar uma dica para vocês dois, bem rapidinho aqui. E essa semana, a gente vai ter a participação de um jogador, olha, que foi fundamental para a Seleção Brasileira, recentemente. Exatamente. Para vir? Ídolo de um time brasileiro também, né? Ídolo de um time brasileiro. E nós vamos falar com ele essa semana, vai ser legal. E para mim, no final da carreira, injustiçado. É. Polêmico. Justiçado. Justiçado por algumas palavras de alguns diretores de futebol. Tá bom. Vamos tirar essa dúvida com ele? Vamos tirar. Pode ser? Bora. Pronto. Fechou. Então você é de casa, só tem a ganhar quando você realmente está aqui no SBT Esportes. Esse programa é porreta, né? É bom demais. Esse é brabo. Esse programa é bom demais. Fazer o suspense aí. Você sabe que esse programa é tão bom, que nós somos tão pequente, que o Novo Horizonte ganhou fora de casa. Ganhou. Está sabendo, não? Mais uma. Vamos ver o gol? Grande tigre. Vai lá. Pode soltar o gol. Tigrão invadiu a área pela esquerda. Olha lá. Sofreu o pênalti. E aí o Cleo bateu. Correu. Tocloibol. E é gol do Novo Horizonteiro. Está aí. Próximo jogo será no domingo, às 11 horas da manhã. Mas ganhou fora. Bateu bem o pênalti. Vamos ver? Vamos acompanhar? Bateu bem. Bateu bem, né? Goleiro para um lado, bola para o outro. Muito legal. Muito legal. Nem saiu na foto. Não, não saiu na foto. De jeito nenhum. E um resultadoço para o Novo Horizonteiro, que jogou lá em Saquarema, né? Venceu o Boa Vista e agora tenta a classificação em casa com essa vantagem muito boa. Já é bom se decidir mata-mata em casa. Quando você consegue vencer fora, nossa, agora trabalhar com o resultado. Claro que tentar a vitória também ou pelo menos segurar o empate, mas o Novo Horizonteiro está com o resultado na mão aí para conseguir classificar, né? Verdade. Olha, para a torcida do Novo Horizonte, olha, se o Novo Horizontino passar para outra fase, ele vai pegar Brusque ou Ercírio Luz de Santa Catarina. Então, será os adversários um ou outro aqui, o adversário do Novo Horizonteiro. Torcida do Novo Horizonteiro, vá ao estádio, compareça, encha, faça uma pressão no time adversário para sentir, né? Porque jogar fora de casa já é difícil, aí joga. E lá os caras não tiveram apoio da torcida. Agora é a hora da torcida aí do Tigrão encher o estádio e colocar pressão no time adversário para eles sentirem que aqui não é fácil. Até porque esse 1x0 não dá facilidade, tranquilidade para o Novo Horizonteiro, não. É complicado, esse time é muito bom do Boa Vista. É bom, tem bons jogadores. Tem bons jogadores, então tem que ficar de olho. Ganhou lá de 1x0, mas vai ter que ganhar aqui também, é isso aí. Ganhar e vamos embora. Isso aí, vamos que vamos. Sucesso para o Novo Horizonteiro, time que a gente gosta muito. Ah, gente, vou dar uma notícia triste aqui, mas é importante a gente, sempre que nós falamos de futebol, falamos de grandes jogadores e esse cara foi fantástico. Morreu na última sexta, o atacante Marcão, a gente está mostrando o Marcão aí. Olha o Marcão, rapaz. O Marcão acho que tinha uns dois metros de altura. Dois metros. É, rapaz, um grande cara. O Marcão tinha 65 anos, vivia em Araraquara. Ele estava na unidade de terapia intensiva, UTI do Hospital São Francisco, com pressão baixa e febre. No ano passado, o ex-atleta foi diagnosticado com mal de Alzheimer e, de acordo com a família, estava em estágio avançado da doença. Ele tinha ido a São Paulo para realizar exames de ressonância magnética. Ele teve passagens pelo São Paulo, jogou no São Paulo, foi muito bom jogador. Ferroviária de Araraquara, começou na Ponte Preta, Vitória da Bahia, América Mineira e Ponte Preta. Como eu disse, ele começou lá na ponte e jogou na Associação Esportiva da Satuba. Você viu jogar ele? Vi jogar, vi jogar um grande jogador. Aliás, eu tenho um fato, quem é da, que acompanha a Associação Esportiva da Satuba, eu narrei o gol do Marcão, que ele fez uma falta do meio de campo, do meio de campo, no gol de fundo do estádio Edmar de Barros. Para quem conhece o estádio Edmar de Barros, no gol de fundo. Saiu uma falta ali, ele foi para bater. Até não era ele para bater essa falta, porque era aquele timaço que a gente tinha, que era um time que tinha Dicá, que tinha Marcão, que tinha Ivan Goleiro, Toninho Oliveira, que era do Santos, que era um timaço, Beto Fuscão, só tinha craque. E ele, rapaz, meteu um ponto sem asa, mas do meio da rua, pela rua, que golaço. Eu tive o prazer de conhecer o Marcão. Então, olha, a toda a sua família, as nossas condolências, né? Perdeu com 65 anos. E o cara do bem, o cara da paz, jogava muito bonito, jogava muito bonito. Nosso sentimento, sim. É, nossos sentimentos a toda a família. Bom, mas vamos lá, vamos correr aqui. Já falamos do Marcão. E o jogador, e o Igor Gomes, hein? Você viu? É, se envolveu aí no acidente de carro, que é o meia de São Paulo, neste final de semana, no bairro Jardim Moisés Miguel Haddad, em Rio Preto. Segundo informações da polícia, o carro em que o atleta estava dirigindo foi atingido na traseira por outro veículo. A roda do automóvel de Igor travou e aí provocou o capotamento. Apesar do susto, graças a Deus ninguém se feriu. O meia-não quis registrar bonitinho de ocorrência, ele e a motorista do outro carro passam bem. Só dando os materiais ainda. Susto, né? Susto. Ainda bem que não aconteceu nada aí. O Igor, que é uma revelação do São Paulo, né? Até chamado de novo KK aí pela torcida. É um jogador que tem muito futuro, muito bom jogador mesmo. Eu também gosto muito dele. Gosto muito dele. Acho que esse menino tem tudo para dar certo no São Paulo. Foi no domingo de manhã? Isso foi no domingo de manhã. Isso foi no domingo de manhã. Tá certo. Infelizmente. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Isso é importante. Vamos nessa. porque, na realidade, a gente espera do São Paulo essas revelações mesmo, né? Não só ele, mas o Antony, que foi bem na seleção brasileira. A seleção campeã do torneio de Toulon. Foi campeão no torneio de Toulon. E que jogou muito o Antony. Jogou. Jogou muito. Então, ele, o Igor, essa meninada que está surgindo do São Paulo vem com sangue novo. Quem sabe para mudar o cenário que está aí. Porque, senão, coitado do torcedor de São Paulo, não dá para aguentar mais, né? Tem que ter paciência e para o pessoal evoluir, o que o Mário sempre fala, o torcedor não tem paciência. Dá um pouco de paciência, mas também é esperar que tenha bons frutos, né? O Antony e o Igor só são exemplos de uma grande base que o São Paulo tem, né? Sempre divulga muito... Desculpa, faltou a palavra. Que sempre projeta muitos bons jogadores, né? Exatamente. Aliás, que é um celeiro de craques, né? Miller, o que mais? Ixi, nossa. Miller. Miller, KK. KK, um monte de gente. Casimiro, Casimiro. Casimiro. Lucas Moura. Saiu do São Paulo e foi para o mundo e deu certo. Cairos, São José do Rio Preto. Daniel Alves, na explicação, se a seleção fica mais forte ou mais vai... Como é que é? Daniel Alves, na explicação, se a seleção fica mais forte ou mais fraca, sem nem mar, foi meio Dilma. Ficou no muro, né, Cairos? Ficou. Falou, falou, mas também não disse o que é. Como é que é com o Neymar? Não, o Neymar não é bom, mas sem o Neymar também é bom. A gente tem, né? Eu acho que ele deu uma... Não quer se complicar porque é amigo. É, deu uma enrolada. Um Ibromation. Um Ibromation, é. Um Ibromation. É isso aí. Como é que é? Piracateixão e Ibromation? Ibromation, Ibromation. Ireno Alves, Zé Aracatuba. Boa tarde, Carlos Hernandes. Quanto ao nosso Brasil, acredito que vamos ganhar mais uma vez 3x0. Se o Brasil continuar nesse entrosamento, a gente vai ser campeão. Olha, rapaz, não. Eu acho que o Brasil está bem. O time está... Acabou essa dependência do Neymar. Eu acho que isso, por um lado, até que foi bom. Tem que ser... Quem está ali, o Neymar não está mais. Tem que jogar. Hernandes, mas com ou sem Neymar, Peru e Venezuela, foi difícil ontem. Foi duro, 0x0, né? Se o Brasil não conseguir fazer resultado com essas duas equipes medíocres, que se estivesse jogando essas duas seleções, o campeonato brasileiro estava na zona do rebaixamento. Não, para. Mas que o teste do Brasil é nos mata-matas. Nos mata-matas, é verdade. O Anderson de Mirasol, Borja, está indo embora no Palmeiras e Ramires chegando. Só uma boa. O Ramires faz um ano que não joga, viu, Anderson? A gente tem que ir devagar. Não sei se ele está tão bem. Se ele estiver bem, muito bom. O Ramires é um jogador excepcional, mas o futebol chinês, ele estraga muito o atleta bom. Então a gente tem que ver até onde ele foi estragado pelo futebol chinês. Quanto ao Borja, a informação que ele está indo embora ainda não é confirmada. Há rumores, mas ele é atleta do Palmeiras até 2021. Verdade. Rapaziada, e a fase do São Paulo? Eu sei que não está bem, mas eu quero deixar feliz um torcedor de São Paulo aí. Mostra aí essa bandeira. Vamos mostrar também o chaveirinho do São Paulo. Para você, é só mandar uma foto criativa para a gente, demonstrando o seu amor pelo time do Murumbi. Vamos esticar esta promoção. o resultado sai na próxima sexta-feira. Na próxima sexta, a gente vai dar essa bandeira, que é uma bandeira grande aí do São Paulo para você curtir e também as chaveirinhas. Sabendo que tudo isso é licenciado, Licenciado. Eu digo... Produto licenciado oficial. Produto licenciado oficial. Não é balato. É isso aí. Não é? Não é balato. Não é pastel de flango. Vamos embora? Já terminou o programa? Já? Que isso, o Gabi já está aqui no ponto. Termina, termina, termina. Bora, bora. Dá tempo de falar tchau. Vai. Adiós. Vai, tchau. Adiós. Vamos para a seleção amanhã. Boa semana. Mira a Perisola chegando com o SBT. Você não perca. Está lindo o programa. Até. Tchau. Tchau.